Meu nome é Ed Maria Fernandes, sou conselheira tutelar no Conselho 1. Eu quero agradecer a todos que votaram em mim, mas eu quero deixar claro que eu vou trabalhar por todo mundo, todas as crianças e adolescentes, embora a gente seja distribuído por setores, mas o nosso compromisso é com todas as crianças e adolescentes de Ribeirão Preto. Temos um desafio muito grande, nós já lutamos há algum tempo pela criação do Centro de Referência de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, porque hoje essas crianças são novamente revitimizadas quando elas são atendidas nos serviços de Ribeirão. As crianças vítimas são colocadas em espaços com adultos, adultos que sofreram acidente, adultos que foram agredidos e elas são de novo revitimizadas. Então é uma luta grande que o Conselho já vem fazendo, só que esse ano nós vamos com mais força e nós vamos exigir do Poder Público que seja criado o Centro de Referência de Atendimento às Crianças Vítimas de Abuso Sexual. Esse é um desafio grande. Outros desafios é a questão das escolas, que já existe uma lei federal que prevê a contratação de assistentes sociais e psicólogos e nunca foi tão urgente a contratação desses profissionais. Então os psicólogos, assistentes sociais, juntem-se aos conselheiros tutelares, porque essa luta é nossa também. Nós iremos lutar pela contratação desses profissionais que são tão importantes na educação.